Rapaz, eu fiquei muito feliz Porque eu assisti o Altas Horas Fiquei ansioso aguardando O lançamento da Yamaha do Brasil Picolé de Chuchu E fiquei mais feliz em saber que eles Não resistiram Ao A campanha publicitária da Honda Pra vocês verem como Ai meu Deus O povo da Yamaha É recalcado, né O povo da Yamaha é recalcado Rapaz, chega a dar pena, velho O povo do marketing da Yamaha é tão recalcado Que eles não conseguem Eles sempre vão ficar na segunda ponta Sempre atrás da Honda Gente, eu não sou Fanboy da Honda Mas velho, dá vergonha Dá vergonha Vocês viram, presta atenção, pensa comigo Presta atenção, presta atenção A Honda, quando lançou A Saara A Honda quando lançou a Saara Ela fez aquela campanha Puxando na nossa emoção No sentimento De quem viveu os anos 90 Colocou a música do Guns N' Roses E fez aquele Aquele revival Puxando do emotivo Da emoção E foi um sucesso A campanha da Saara 300 A moto não foi um sucesso Mas a campanha da Honda Foi maravilhosa Incrível Super Inteligente Puxando da emoção das pessoas Da memória emotiva Dos anos 90 E quem tinha a Saara Ou quem lembrava de infância Da Saara Aí o que o Picolé Chuchu faz O povo do marketing Da Yamaha É tão É tão É tão Recalcado Que eles ao invés De terem uma ideia Legítima Fizeram a mesma coisa Só que Puxaram pra música Vital E sua moto Aproveitaram os 40 anos Dos paralamas de sucesso Nada contra os paralamas Nada contra Vital Mas pô bicho Podia ter uma ideia Mais original Do que fazer a mesma coisa Que a Honda Só que Num outro formato Puts Rapaz Ô povo da Yamaha Vocês não sentem vergonha não Um pouquinho de vergonha O povo do marketing Quem aprovou essa bosta hein Ô diretoria da Yamaha Quem foi que aprovou essa merda Pô bicho Porra A ideia é original A gente precisa de originalidade Aliás Vocês não tem originalidade Há muito tempo né Vamos acordar pra vida Viu Yamaha Ô povo do marketing O povo de cabelo azul Vocês tão aí fazendo o que rapaz Vai trabalhar porra Trabalha Ora lá Vocês são pagos pra ter ideia Queimar fosfato Ai meu Deus Complicado viu Complicado É uma piada A Yamaha é uma piada E vocês Ah vimos a MT07 A MT07 A MT07 não É a Teneré 700 A Teneré 700 Você viu tio Chico Eu não vi porra nenhuma Eu vi uma campanha Muito levando Na mesma onda emotiva Que a Honda Ou seja Eu não vi nada de legítimo Nada Não vi nada de Inovador Eles pegaram Chupinharam O mesmo conceito Da Honda Lá do lançamento Da Saara E botaram Pra A versão nacional Dos paralamas Porra bicho Quem quer Prova uma merda Dessa Eu fico pensando Meu Deus do céu Quem pensou nisso Deve ter pensado Se vamos abalar Vamos chutar O pau da barraca A gente vai destruir Tudo E vamos Vamos brocar Porra bicho Sempre a Yamaha Na segunda posição A Yamaha É o hobby De cuequinha verde Né Enfim E você Que é chupador De picolé De chuchu Não leve Pro coração Tá Eu não tenho Nada contra a Yamaha Adoro Inclusive Eu sou um trouxa Em reabilitação Entrei no consórcio Por causa da Yamaha Da Tracer 900 Tá bom Tchau Tchau Tchau